Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ Hoje eu vou trazer aqui pra vocês o jogo Daryl Arlife 6 Core Fighter Então galera, saiu recentemente aqui a nova versão do jogo Com o nome Core Fighter Então galera, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar esse jogo E pelo que eu entendi aqui, pelo pouco que eu vi Parece que dá pra agora pra jogar online, antes não dava Então vamos ver aqui Novos movimentos aqui, eu acho, vamos lá Vamos lá Aqui eu tenho um mini tutorial aqui, vamos lá galera Esse mini tutorial aqui Pra apertar o soco 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 Próximo Agora é o T aqui Troll Que é tipo um agarrado aqui Vamos agora aqui Que é uma forma de defesa aqui Que agora aqui Que é o botão L1 R1 Que é o botão L1 O que é que você vai fazer? Então nós vamos seguir no tutorial aqui. Terminou aqui o tutorial. Vamos lá, vamos ver aqui os modos que tem aqui do jogo. Vamos ver se tem algum personagem liberado aqui novo aqui. Vamos ver aqui. Aqui é online. Você entra no rank. Vamos ver isso agora. Vamos ver aqui no arcade. Vamos ver aqui. Tem uns níveis aqui. Normal. Vamos ver se é o mesmo personagem da demo anterior. Estão liberados. As mesmas cabeças. Não mudou nada. Achei que teria alguma coisa nova aqui, mas não tem. Vamos lá. Vamos aqui no online. Eu acho que vai liberando os personagens. Se você compra, ganha dinheiro. Estou com P0. Eu acho que você vai comprando os personagens. Vamos ver aqui. Os costumes. Dá para trocar a roupinha. Você pode comprar as coisas agora. Tem aqui o tipo de cabelo. Mesmo. Cabelo amarradinho. Não dá para comprar caro. Aqui tem os óculos. Sem óculos. Dá para escolher outro personagem mudar o costume. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Os Littles. Acho que é a forma de... As condições. É básico. Acho que são tags isso aqui. Acho que são as tags que você coloca para lutar. Eu acho. Acho que é isso. São as tags que você vai colocando. E aí vai escolhendo aqui. Vamos ver aqui o que eu faço aqui. Sai escolhendo qualquer coisa aqui. Vamos embora. Aqui é a última. Pronto. Acho que agora tem que fazer o que aqui agora? Selecionei confirmar. É isso aqui mesmo. Será que é para apertar a bola? Vamos lá. Qualquer um. Tipo de conexão. Ah, eu posso escolher o tipo de qualidade de conexão. Vou botar qualquer uma mesmo. Vamos embora. Fazendo a busca aqui. Procurando por oponente. Galerinha, eu sei que não deixou o seu like aí. A hora é essa. Deixa aquele like furioso aí no canal. E ative o sininho aí para receber novidades. Estou aqui procurando o oponente. Vamos lá. Opa. Achou um oponente aqui. A conexão do bichinho é ruim. Mas vamos nessa. O problema é dele. Contando que no bug aqui vem a sala. Vamos nessa. Vamos lá. Decisível fight. Vamos embora. Vamos lá. O cara está com o base. E eu estou com a Kasumi. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai bater primeiro? Eu. Toma, trevido. Eita. Nossa. Que isso. Vamos embora. Deixa eu te dar só essa sequência aqui, filhão. Só essa sequência. Ai. Hum. Deixa eu apelar. Ai. Pegou. Ai, caralho. Foi atrevido. São três rounds. Vamos lá. Toma. Toma. Eita. Nossa. Olha só. Eita. 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 Vamo lá Toma Trevido, já lhe dá na cara Vamo lá, terceiro round Agora eu vou dar só no pauzinho aqui agora Só no combozinho Toma Trevido Eita Toma uma tapinha na cara Acabou filhão, acabou pra você Olha a pussy linda dela, ela é muito gata Vamo lá, um a zero pra eu Olha lá, marca RJ Eu ganhei ali um XP, bonitinho Uns pontozinhos Vamo lá Vamo lá, ó Passou pro nível 2 Nível do lutador também, subiu Então é isso aí galerinha, eu vou ficando por aqui Deixe seu like, inscreva-se no meu canal Um forte abraço, fiquem com Deus Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri